O material, às vezes, ele fica naqueles paleteiros e acaba acumulando e leva a inundação. Importantíssimo a gente não jogar lixo nos córregos. Não jogar lixo nos córregos porque esse lixo desencadeia o entupimento que, por consequência, vai acabar com o alagamento. Isso é um ponto fundamental. Lógico que existe a manutenção, o corte de matos dos córregos, a melhoria do sistema de drenagem, mas a atenção é a manutenção da cidade. A atenção com essa parte de cooperar na participação da gestão, não jogando lixo nos córregos. Voltando a essa questão do carnaval, cabe destacar que tanto o carnaval de blocos, que vai ser o lixo oficial, quanto o de escolas, vai haver praça de alimentação, para as pessoas consumirem ali, tem comida de vários tipos ali na Atuaí. Tem também a parte de segurança, de vistoria na entrada, revista, revista na entrada da Polícia Militar, guarda-se metropolitana, a CT da apoio. Quem conhece o carnaval da Unópolis sabe que é um evento super organizado, né, Rony? É, é uma galera. Seria muito bacana a gente conseguir... Tá aumentando muito, graças a Deus. Depois dessa questão de revista, da segurança, porque o pessoal, com um bom tempo, meio que de mal do carnaval da União de Esperança, vamos dizer assim, porque eles são de segurança, né? É muita briga e tudo mais. Mas acho que nos últimos quatro anos, cinco anos que foi colocada essa revista, o público tá melhorando muito, tá aumentando demais. Seria muito bacana que eu acho que já tá bem perto, mas que a gente conseguir retomar o que era em 2005, por ali, porque era um público fantástico, era muita gente, você via a família na rua, que hoje vocês vão ver. Quem fica por aí, atenta, arrisca. Ah, vou arriscar conhecer. Vale a pena ir até lá. É, é um evento super bacana e organizado. Super organizado. Organizado. É, agradável, ambiente agradável. Não tem confusão, ano passado, confusão zero. E vale a pena entender. A nossa limitação é bem organizada e bem entendida, pelo mesmo, é até o que você tem que falar. É bem, bem, bem diversificado, vale a pena. Fora a questão de, agora, indo mais na parte mais geral, né, o que o carnaval, nessas regiões com a gente mais tradicionais nisso, o que ele significa pra população, né, pra aqueles que participam. É uma questão de identidade, é uma questão de história, é uma questão de resgate, de respeito, de família, de população, né. É, a batalha de confete, ela sempre foi muito em torno disso. A batalha de confete, antigamente, se você for ver, era muita, era literalmente famílias que foram se transformando em coisas maiores, se transformando em bloco, cordão, aí tem várias, várias manipulaturas que foram desenvolvendo, né. Mas a essência, na raiz, é isso aí. É a questão da família, a mãe colocar uma fantasia de um filho, o pai se vestir de mulher, e ir pra rua dessa forma, né. Sempre, sempre indo desse jeito aí. E hoje, graças a Deus, com essa questão da organização lá embaixo, tá bem mais fácil a gente fazer isso. Tanto é que a abertura no domingo seria a tentativa disso, né. Eu acho que um dos blocos que mais traz, traz essa questão de, da, da, da fantasia e tudo mais, você ali, que traz a questão da fantasia, acho que é o Família Chique, no domingo, que tem isso, e a gente tinha, há uns três, quatro anos atrás, a gente tinha, era, a gente chamava de bloco da Sapa Liga, que a gente descia, uma galera descia de estilo de mulher, lá pro metrô e tudo mais, até, não tem mais bloco da galera. Tem alguns registros. Tem sua? Tem série de telefone. A gente manda, a gente manda. O Tiago prometeu que esse ano vai de placa rosa, vai ser um lugar de domingo. Vai ser um lugar de domingo. Vai ser, registra também. Pera aí que vai ter. Ele vai de doma por cima. É, gente. Que beleza. Que beleza. Bom, vamos voltar. Chegou a lista aqui do domingo, dia 23, então é acesso 1 de bairros, então começa no domingo, acesso 3, acesso 1, no caso, né, acesso 3, Unidos do Jaçanã, Império Real, Folha Verde, e aí acesso 1 ponto com que a gente se viu lá na segunda também, para o que deu para entender, é Tupi, Dragões de Vila Alpina, Príncipe Negro, Raízes do Samba, Os Bambas e Sovou, se você for. 20. É isso aí. Então nós fizemos um apanhado, em todos os que vão se apresentar aqui, oficialmente, pela região, nós fizemos esse... O 24 está certo? O que a gente já falou, né? Sim, sim, é o 24 está certo. Então nós fizemos um apanhado em os blocos de rua, nós traímos todos os dias os blocos, 15, 16 o discurso de blocos, 22, 23, 24 as escolas da UES. É, agora para completar um pouquinho, Rony, Chorões da Tia Gê, fala um pouquinho da história, como surgiu, onde veio o nome, quem é o Chorões, onde ele está, o que ele faz hoje, além do Samba. Ixi, enquanto tem uns 50 minutos, eu juro. O Chorões é o seguinte, é um bloco que foi fundado no entorno da Igreja Nacional da Esperança, aqui em Olivetanos, os jovens de lá na ocasião, meu tio Carlos Augusto de Oliveira, que era seminalista na ocasião, junto com alguns amigos, um grupo que tudo mais, fundaram um bloco. O nome Chorões da Tia Gê é em homenagem à minha avó, Tia Gê, Geraldo de Partido de Oliveira. Os Chorões, eles falam que por conta de ela sempre está rodeada de muita criança, então ela sempre estava lotada de crianças em casa, muito em virtude, então não é uma questão atual, isso é uma coisa antiga, em virtude das enchentes, porque a rua Doutor Eladio enchia muito, então as crianças... E por causa da rua? 46 anos atrás, em 1973. Então de 1970, isso aí já era um problema recorrente na região. Hoje, graças a Deus, a Doutor Eladio não enche mais tanto, só a psicóloga muito, mas a Doutor Eladio em si não enche. E aí por subir essa água aí, a criançada ia para a minha casa, onde eu moro até hoje, inclusive, ficava lá com a minha avó, os pais iam para as casas tentar dar uma amenizada no problema, então eles vinham, porque sempre que a água baixava, ficava uma criança para trás, um mês, dois meses. E aí assim, ela foi ser conhecida como Tia Gê, cada vez mais, e por conta das criançadas todas, eu ficava em volta e era o Chorão da Tia Gê. e com certeza, e com certeza ela devia de fazer bolinha de chuva, eu acho que ela até arrepiava, ela falava vou fazer um monte de foda, um monte de foda, ela fazia a música que eu tinha quebra aqui. Ela faleceu em 1997, dia 24 de janeiro, de 1997. Já era chamada Tia Gê. Já era chamada Tia Gê. Já era chamada Tia Gê. Ah, será? Desde 173, já chamada Tia Gê. Já chamada Tia Gê. A gente, eu não gosto muito de falar isso, porque é uma coisa chata falar dessa forma, mas a gente é o bloco mais antigo da cidade de São Paulo, o bloco dos especiais é o bloco mais antigo da cidade de São Paulo. A Tia Gê é o bloco mais antigo da cidade de São Paulo. Não foi o primeiro que se fundava, tem, se você entrar na Sars, lá tem, é muito bom. Vamos ressaltar isso. Em 1972 teve desfiles, em 1971 teve desfile de bloco, o Chorões não estava ainda, mas aí desde que o Chorões entrou, principalmente na West, tá aí até hoje, não desfiliou, não parou, então assim, a gente é o bloco mais antigo da cidade de São Paulo. A gente só pega no cachimbo, a gente só chega a destacar a importância e a riqueza do carnaval na nossa região, mas sobretudo da vida de esperança. Exatamente. A quantidade de blocos históricos que existem ali, alguns deles não existem mais, ou estão meio que adormecidos ali, mas se você pegar, o Ruvio tinha bloco? Ruvio, Guarani, Guarani, Piranguinha, Corujas, todos eles eram blocos da região. E essa riqueza tem que ser valorizada há mais de 100 anos. É um carnaval que eu sou a cidade. É sempre bom lembrar, a gente tem carnaval riquíssimo na cidade de São Paulo, mas tudo isso começou... É, não sei lá, a Santa Vila Esperança eu acho que é meio que ao concurso, eu tenho muito o que falar. A partir do momento que eu adorei a Barbosa, é o ícone do carnaval da cidade de São Paulo, o ícone do samba da cidade de São Paulo. E o primeiro carnaval dele foi na Vila Esperança, não tem o que discutir, não tem o que enrolar, se a Vila Esperança é pequena ou é grande. Olha a música, depois, depois a letra na sua história ou alguma coisa do outro amigo. Eu tenho vídeo que eu te mando dessa que também está no YouTube. Mas é, tipo, Maria Rosa é Vila Esperança, Vila Esperança é só o tema da moça mesmo da Vila Esperança. Sim. Agora voltando, voltando a essa parte social da Tia Valência. Então, o Chorões veio ao longo do tempo se desenvolvendo com o carnaval e aí a gente via muita necessidade de ter alguma coisa voltada para a Tia G. A gente era muito Chorões do Carnaval, mas a Tia G. a gente não tinha nada que revetesse a parte social dela, né? E ela era social mesmo, ela teve diversas histórias aí, até problema ela já teve por questão de social. Uma vez ela deu um almoço para um mendigo e aí morreu de tarde e aí a polícia veio investigar quem era a última pessoa que tinha dado comida para ele e tudo mais. Ela deu banho e comida para ele. E ele morreu por causa disso que eles falam. Que deram as sociais. E aí os policiais vieram e interrogaram é interrogar, entrevistar com ela, é interrogar mesmo. E acabaram de fazer uma amizade com ela e aí eles vieram almoçar em casa. Essa parte social dela é muito forte e a gente sempre teve essa necessidade. Então em 2018, dia 3 de maio de 2018, a gente iniciou a nossa primeira oficina voltada, porque a gente sempre fez festa das crianças. O sazonal a gente sempre fez, né? Fizemos as crianças páscoa, natal, a gente sempre foi... Fizemos aqui um ano junto com a galera. Só que a gente via a necessidade de ter algo efetivamente fixo. Então a gente fez a nossa ginástica matinal para a terceira idade, dia 3 de maio de 2018, a primeira oficina. E aí fomos desenvolvendo, entramos no edital o ponto de cultura da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, concorremos com duas mil entidades e entramos entre cem. Isso deu uma baita força para a gente, conseguimos fazer a obra lá, construímos o ateliê, melhoramos totalmente a nossa estrutura. 2019, 2018 a gente fechou com seis oficinas, 2019 a gente fechou com quase dez, era dez com mais uma sazonal, então vamos dizer onze, mas vamos falar dez da música britinha. E agora estamos voltando em 2020 após o carnaval porque a gente aproveitou essa época de parada de final de ano, não nem para a questão do carnaval, de final de ano mesmo, para fazer uma obra, então a gente está voltando com 18 oficinas. Mas alguma cita, algumas que vocês têm lá? Balé, inglês, fotografia, teatro, violão, percussão geral, ginástica, yoga, kung fu e judô, cursinho para investigar gratuito. Eu acho que você está pensando na verdade de coisa que oferece. O cursinho para investigar gratuito. Tu me diz o que está falando é gratuito. Não tem nada de tudo isso. É gratuito, galera. Doutor Elage, número? 128. 128. O que é esse homem que lá? É só procurar ponto de cultura da Tia G no Facebook, vai ter lá, tem o linkzinho, a gente já viu a rematrícula agora para os alunos de 2019, firmarem a participação em 2020. A gente vai fazer essa audição, vai auditar essas matrículas, todas as rematrículas. Vai ver o que a gente vai conseguir disponibilizar de vaga. Algumas aulas a gente teve que dobrar. balé a gente dobrou, inglês a gente dobrou. Estamos na iminência de ter espanhol, libras e capoeira, que não está confirmado ainda, meio spoiler, mas possivelmente vai ter. O cursinho para investigar, eu acho que a região é o único, gratuito, tem uma falda, segundo um carrão, que não é cobrado, mas também acho que ninguém tem mais espaço hoje, enfim. Então, assim, é um projeto muito bacana, graças a Deus, para conseguir nos seguir, com o apoio do Thiago, da sua prefeitura, de todos os amigos. e se você quiser ser um desses amigos também, venha, nos ajude. Eu gosto de falar que o Raul Henrique é o cara que tem um perifesor, super sincero. Se ele não concorda, se ele não gosta, se ele não tem alguma objeção, ele certamente pode falar, né, amor? Possivelmente. Com carinho, com um jeitinho. E esse trabalho deles, galera, nem que seja para não participar, para oferecer ajuda ou para conhecer, vale a pena ir lá, vale a pena entender a dinâmica que existe nos chorões, seja no ponto de cultura, seja na parte de carnaval. É um trabalho para a gente. É um trabalho bem bacana. A gente, na questão do carnaval, a gente desfila com 60 pessoas, que é da média para cima dos blocos. Os blocos estão ali, geralmente, em 500, tem bloco de 700 pessoas também. Então, assim, a parte de carnaval está bem estruturada e a gente brinca que o chorões tem um patamar muito, vamos dizer assim, alto de carnaval por questão de estola. Eu nem queria me impor esse patamar. a gente automaticamente tem essa relevância. Mas a gente quer que o ponto de cultura seja maior porque o carnaval, independente do carnaval ser algo extremamente bem posicionado, bem firme, concreto, a gente ainda assim almeja que o ponto de cultura seja a nave-mãe. O ponto de cultura vai ser uma vertente de carnaval, a vertente social, a gente quer colocar a questão de arrecadação de elementos. Isso aí é um projeto para 2021. Em 2020, a gente não tem espaço para isso. Então, para 2021, a gente quer que os alunos contribuam com o alimento, não nada de espécie, que cada aluno traga o seu alimento para os bens, para que a gente consiga reverter para outras famílias, lá. É fantástico. Então, nós pouquinhos estamos indo. Graças a Deus. Bom, galera, Vlad, alguma coisa complementar? Quer destacar alguma coisa que não falamos? A gente tem, neste momento, também agradecer o apoio da Polícia Militar, da GCM, da CET, que tem nos ajudado bastante, e tenho certeza que vai ser um evento maravilhoso aqui para a Zona Leste de São Paulo. Maravilha. Alguém, algum comentário? Falta não falar alguma coisa? Não, eu só peço que todo mundo fique atento no calendário que eles vão soltar. e vão tentar divulgar isso. Porque, assim, às vezes muita gente fica em casa e fala ah, eu queria participar do carnaval, mas ah, eu não gosto de escola de samba. Tem bloco. Ah, eu não gosto de bloco porque tem muita garotada. Eu queria uma coisa mais... Tem bloco aí que você vai ver é uma galera mais familiar. Ah, não, eu quero um bloco que meu pessoal fala. Você é de samba? Até que não é de samba. De pecação. Tem bloco de... Então, assim, olha o calendário e tenta dar uma volta aí. Tenta sair de casa. Só a galera do bem pelos blocos que passaram os nomes. A primeira fantasia que a gente tem que rasgar é o contrário do preconceito. Desculpa.